O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta capítulo 516 Em Gabaon Milagre do Mudinho e Elogio da Sabedoria como Amor a Deus Valtorta descreve visão do dia 22 de outubro de 1946 Na primavera, no verão e no outono Gabaon, situada sobre o alto de uma amena colina de pouca altura Isolada no meio de uma planície muito fértil Parece ser uma cidade muito aprazível, muito arejada e com um panorama muito bonito Suas casas brancas quase que se escondem por entre o verde das árvores de folhagem perene E outras de todas as espécies misturadas também com outras árvores Que foram desnudadas pela estação Mas que ao chegar à estação boa deverão transformar a colina em uma nuvem de pétalas leves E mais tarde numa exposição de frutas Agora, no rigor do inverno, mostra suas vertentes cobertas com os renques das videiras Após a colheita das azeitonas acinzentadas Ou então malhadas pelos pomares de onde foram tirados os troncos escuros Mas assim mesmo está bonita e arejada E os olhares podem repousar sobre a encosta da colina e sobre a planície que foi arada Jesus se dirige para uma grande cisterna ou poço Que me faz lembrar um pouco daquele da Samaritana Ou também daquele de Enrogel E mais ainda dos reservatórios perto de Hebron Lá estão muitas pessoas São pessoas que se apressam em apanhar bastante água para o sábado Que já está quase chegando Pessoas que trabalham depressa para terminarem os seus últimos afazeres E outras que tendo terminado todos os seus trabalhos Já se entregam ao repouso do sábado No meio dessas pessoas estão os oito apóstolos Que anunciam a presença do mestre E que já estão conseguindo resultados Pois estou vendo como vão transportando doentes Como vão reunindo os mendigos E como algumas pessoas estão vindo das casas Quando Jesus põe o pé no espaço onde se acha o tanque Ouve-se um murmúrio que se transforma num só grito Osana! Osana! Está entre nós o filho de Davi Bendita sabedoria Que onde vem onde foi invocada Bendito sejais vós Que essa vez acolher Paz, paz e bênção E logo se dirige para os doentes e os aleijados Tanto os acidentados Como os que são por doença Para os cegos de sempre Para os que estão a caminho da cegueira E os cura Bonito foi o milagre de um mudinho Que a mãe lhe apresentou E que Jesus cura com um beijo na boca E que usa a palavra Que lhe foi dada pela palavra Para gritar os dois nomes Para ele mais belos Jesus! Mamãe! E dos braços da mãe Que o estava segurando Levantando-o acima do povo Ele se joga entre os braços de Jesus Agarrando-se ao pescoço dele Até que Jesus o entregou A mãe feliz Que está explicando a Jesus Como este seu primogênito Destinado pelo coração dos pais A ser um levita Desde logo que nascesse Poderá ser-lo agora Pois já está sem defeitos Não foi para mim Que eu tinha pedido ao Senhor Junto com meu esposo Joaquim Mas para que ele servisse ao Senhor E não para que me chamasse de mãe E dissesse que me ama É que pedi para ele o dom da palavra Os olhos dele e os seus beijos Já me diziam isso Mas eu o pedia para que ele pudesse Como um cordeirinho sem defeitos Ser todo oferecido ao Senhor Para louvar o seu nome E Jesus lhe responde O Senhor ouvia a palavra de sua alma Porque ele Como uma mãe Transforma os sentimentos Em palavras e atos Mas foi bom o teu desejo E o Altíssimo o acolheu Agora trata de educar o teu filho Para o louvor perfeito Para que seja perfeito No seu serviço ao Senhor Sim, Rabi Mas diz-me o que devo fazer? Faze que ele ame ao Senhor De todo o seu coração Com todo o seu ser E espontaneamente florescerá Em seu coração o louvor perfeito E perfeito ele será No serviço de seu Deus Disseste bem, Rabi A sabedoria está em teus lábios Fala Eu te peço a todos nós Quem disse isso foi um gabaonita Peraí Disseste bem, Rabi A sabedoria está em teus lábios Fala Eu te peço a todos nós Diz um ilustre gabaonita Que abriu o caminho até Jesus E o convida para ir à sinagoga Deve ser o sinagogo Jesus então para lá se dirige Acompanhado por toda a cidade Mas aqueles que já estavam com Jesus E Jesus aceita o conselho do sinagogo Indo falar do terraço da casa do sinagogo Que é contígua a sinagoga É uma casa larga e baixa Ornada dos dois lados Pelo verde firme de um canteiro de jasmin E a voz de Jesus forte e harmoniosa Se expande pelo ar calmo da tarde Que já vem descendo E se propaga pela praça E pelas três ruas Que nela desembocam Enquanto o pequeno mar de cabeças Está com os rostos erguidos a escutá-lo A mulher de vossa cidade Que desejou a palavra para o seu filhinho Não pelo desejo de ouvir dos lábios dele Doces palavras Mas para que ele ficasse hábil Para o serviço de Deus Fez-me lembrar de uma outra palavra sábia Saída dos lábios de um grande homem Desta mesma cidade A ela como também outra mulher De vossa cidade Deus atendeu Porque nas duas ele viu Um pedido de justiça Pois uma justiça deveria estar Em todos os corações e orações Para que possa encontrar acolhida E graça na parte de Deus Que é necessário durante esta vida Afim de obter depois o prêmio eterno A verdadeira vida sem fim Em uma felicidade sem fim É preciso amar o Senhor Com todo o nosso ser E ao próximo como a nós mesmos E esta é a coisa mais importante E necessária para ter a Deus como amigo E obter dele graças e bênçãos Quando Salomão se tornou rei Depois da morte de Davi Tomou posse de fato do reino Subiu até esta cidade Onde ofereceu um grande sacrifício de vítimas E naquela noite apareceu-lhe o Altíssimo Dizendo Pede o que quiseres de mim Foi uma grande benignidade Da parte de Deus E uma grande prova Da parte do homem Porque a cada dom Corresponde uma grande responsabilidade Da parte de quem o recebe Responsabilidade tanto maior Quanto maior for o dom E esta é uma prova Do grau de formação Atingido pelo Espírito Se um Espírito beneficiado por Deus Em vez de aperfeiçoar-se Desce para o materialismo Esse fica reprovado na prova Pois mostra com isso Sua falta de formação Ou uma sua formação incompleta Duas são as coisas que servem Como índice do valor espiritual do homem Como se comporta na alegria E como se comporta na dor Somente quem é formado na justiça Sabe ser humilde na glória Fiel na alegria Reconhecedor e constante Até depois de ter obtido Mesmo quando não deseja mais nada E sabe ser paciente E ficar amante do seu Deus Enquanto os sofrimentos Vão se intensificando Somente quem é realmente santo Então vou ler de novo Porque é muito importante Esse trecho Vou ler com a minha voz normal Tá Bom, vou ler de novo Essa parte que eu achei muito importante Só um minutinho Essa parte aqui que eu achei importante Que é necessário durante esta vida A fim de obter depois o prêmio eterno A verdadeira vida sem fim Em uma felicidade sem fim Disse Jesus A resposta de Jesus é É preciso amar o Senhor Com todo o nosso ser E ao próximo Como a nós mesmos E esta é a coisa mais importante E necessária Para ter a Deus como amigo E obter dele graças e bênçãos Então é muito importante Esse conteúdo, né? Aí ele fala mais aqui Da sabedoria Quando Salomão Se tornou rei Depois da morte do seu pai Davi Tomou posse do reino Subiu até esta cidade aqui De Gabaon Onde ofereceu um grande sacrifício de vítimas E naquela noite Apareceu-lhe o Altíssimo Deus Dizendo-lhe Pede o que quiseres Salomão de mim Foi uma grande bondade Da parte de Deus Para com Salomão E uma grande prova Da parte do homem De saber pedir O mais importante Porque a cada dom Corresponde também Uma grande responsabilidade Da parte de quem o recebe Responsabilidade tanto maior Quanto maior for o dom E esta é uma prova Do grau de formação Atingido pelo espírito Se um espírito Que foi beneficiado Por Deus Em vez de aperfeiçoar-se Nessa sabedoria verdadeira Não faz E desce Para somente O materialismo Esse já fica Reprovado na prova Pois mostra com isso Sua falta de formação Ou uma Ou a sua formação É incompleta Duas são as coisas Que servem como índice De valor espiritual De um homem É como ele se comporta Na alegria Ou como ele se comporta Na tristeza Somente quem é formado Na verdadeira justiça Sabe ser humilde Na glória Fiel na alegria Reconhecedor E constante Até depois De ter obtido Mesmo quando Não deseja mais nada E sabe ser paciente E ficar amante Do seu Deus Mesmo enquanto Tenho sofrimentos Enquanto Os sofrimentos Ainda vão se intensificando Somente assim É que é realmente santo Então guarda aí Essas palavras Né? Mestre Posso fazer uma pergunta? Diz o Gabaonita Fala Tudo que estás dizendo É verdade E se eu entendi bem Tu queres dizer Que Salomão Superou com êxito A prova Mas depois ele pecou Agora diz-me Por que Deus Lhe fez tantos benefícios Se depois ele ia pecar? Certamente o Senhor Sabia do futuro pecado Do rei Então por que foi Que ele lhe disse Pede-me o que quiseres? Foi um bem Ou um mal? Sempre um bem Pois Deus não faz Nada mal Mas tu disseste Que a cada dom Corresponde uma responsabilidade Ora Tendo Salomão Pedido e obtido Sabedoria? Ele tinha A responsabilidade De ser sábio E não o foi Queres tu dizer? É verdade E eu te digo Que certamente Essa sua falta Quanto a sabedoria Foi punida E com justiça Mas o ato de Deus De conceder-lhe a sabedoria Foi um dom E foi bom E foi bom O bom foi o ato de Salomão Ao pedir a sabedoria E não outras coisas materiais E visto que Deus é Pai E é justiça No momento do erro Grande parte do erro Ele perdoou Tendo presente Que o pecador Algum tempo antes Tinha amado a sabedoria Mais do que qualquer outra coisa E criatura Um ato terá diminuído Outro ato A ação boa Feita antes do pecado Fica sem validade Para o perdão Mas quando o pecador Depois do pecado Se arrepende Deixa eu ler de novo Um ato terá diminuído O outro ato A ação boa Feita antes do pecado Fica e vale Para o perdão Mas quando o pecador Depois do pecado Se arrepende Hum Entendi Por isso eu vos digo Que não deixeis passar A ocasião De fazer ações boas Para que sirvam Como moedas Para descontar Vossos pecados Quando pela graça de Deus Vos arrepender Diz deles As ações boas Mesmo parecendo Coisas passadas E por isso Se poderia erroneamente Pensar que eles Não vos estimulem mais Nem criem novos Sentidos e novas forças Para fazer coisas boas São sempre ativas Se não fosse Por outro motivo Pela recordação Que se levanta No fundo De uma alma Envelhecida E faz surgir lá Uma saudade Do tempo Em que éramos bons E essa saudade É muitas vezes O primeiro passo No caminho de volta Para a justiça Eu disse que até Um copo d'água Dado com amor A um sedento Não fica sem recompensa Um gole d'água Nada é Como valor material Mas a caridade O torna grande E não fica sem recompensa Às vezes A recompensa Pode ser Uma volta ao bem O que se realiza Com a lembrança Daquele ato Na palavra Dos irmãos sedentos Dos sentimentos Do coração Naquela ocasião Do coração Que oferecia água Em nome de Deus E por amor E eis que Deus Por uma série De recordações Volta como um sol Que ressurge Depois de uma noite escura A brilhar Sobre o horizonte De um pobre coração Que o havia perdido E que encantado Por sua inefável presença Se humilha e grita Pai Eu pequei Perdoa Eu te amo De novo O amor a Deus É sabedoria É a sabedoria Das sabedorias Porque quem ama Tudo conhece Então eu vou ler Direitinho Espera aí Vou ler Vou ler aqui Depois vou ler Com a minha voz O amor a Deus É sabedoria É a sabedoria Das sabedorias Porque quem ama Tudo conhece Tudo possui Aqui enquanto A tarde vai caindo E o vento da tarde Faz com que se arrepiem Os corpos Dentro das vestes E que fiquem oscilando As chamas Dos fachos Que acendestes Eu não vou ficar A dizer-vos O que já sabeis Os pontos do livro Sapiensal Onde está escrito Como foi que Salomão Obteve a sabedoria E a oração Que ele fez Para obtê-la Mas para vos lembrar Desde mim Para terdes Um caminho seguro Uma luz Que vos guie Eu vos exorto A meditar Com o vosso sinagogo Aquelas páginas O livro da sabedoria Deveria ser um código De vida espiritual Como uma mão materna Que deveria guiar-vos E introduzir-vos No perfeito conhecimento Da virtude Da minha doutrina Porque a sabedoria Me prepara os caminhos E faz dos homens De vida curta E incapaz De entender os juízos As leis Servos E filhos de Deus E os deuses Sobretudo Sobretudo este desejo E não o de riquezas Bens Glória Longa vida Nem o triunfo Sobre os inimigos Seja-vos concedida A sabedoria Isto é o próprio Deus Pois o espírito Da sabedoria É o espírito De Deus Procurai primeiro A sabedoria santa E eu vou Digo Todas as outras Coisas vos serão dadas De tal modo Que nenhum dos grandes Do mundo Pode alcançá-las Amai a Deus Consagrai-vos Ao serviço de Deus E ao seu triunfo Nos corações Convertei para os senhores Que não são amigos De Deus Sede santos Acumulai as obras santas Em vossa defesa Contra as possíveis Fraquezas da criatura Sede fiéis ao Senhor Não critiqueis Nem os vivos Nem os mortos Mas esforçai-vos Para imitar os bons E não para a vossa Alegria terrena Mas para a alegria de Deus Pedi ao Senhor As graças E vos serão dadas Vamos Amanhã Rezaremos juntos E Deus estará conosco E Jesus os abençoa Despedindo-se deles O amor A Deus É sabedoria É a sabedoria Das sabedorias Porque quem ama Tudo conhece E tudo possui Aqui Enquanto a tarde Vai caindo E o vento da tarde Faz com que se arrepiem Os corpos Dentro das vestes Pelo frio E que fiquem Oscilando as chamas Dos fachos Que acendestes Eu não vou ficar Dizendo o que Vós já sabeis Os pontos do livro Da sabedoria Onde está escrito Como foi que Salomão Obteve a sabedoria E a oração Que ele fez Para obtê-la Basta vocês lerem E meditar-lhes O livro da sabedoria Deveria ser um código De vida espiritual Como uma mão materna Que deveria guiar-vos E introduzir-vos No perfeito conhecimento Da virtude E da minha doutrina Disse Jesus Porque a sabedoria Prepara os caminhos E faz dos homens De vida curta E incapazes De entender os juízos E as leis Servos e filhos De servos de Deus Os deuses do paraíso Do próprio Deus Procurai antes De tudo a sabedoria Para honrar ao Senhor E ouvir ser-vos dito Por ele no dia eterno Já que tiveste Sobretudo este desejo E não o de riquezas Bens, glória Longa vida Nem o triunfo Sobre os seus inimigos Seja-vos concedida A sabedoria Isto é O próprio Deus Pois o Espírito da sabedoria É o Espírito de Deus Procurai primeiro A sabedoria santa Eu vos digo Todas as outras coisas Vos serão dadas Em acréscimo E de tal modo Que nenhum dos grandes Deste mundo Pôde alcançá-las Amai a Deus Consagrai-vos ao serviço De Deus E ao triunfo Nos corações Do conhecimento De Deus Convertei para os senhores Que não são amigos De Deus Seja de vocês santos Acumulai as obras santas Em vossa defesa Contra as possíveis Fraquezas da criatura Sede fiéis ao Senhor Não critiqueis Nem os vivos Nem os mortos Mas esforçai-vos Para imitar os bons E não para a vossa alegria Apenas na terra Mas para a alegria De Deus Pedir ao Senhor As alegrias E vos serão dadas Amém E teus E teus Obrigado.